Gente, começando mais um novo vídeo de ChronoCross, apresentado por mim, Elias Cunha Seja muito bem-vindo, peço a desejar que você deixe o like Deve ser pinto de uma discussão para mais detonado Entra aqui o marbule Ele matou os meninos aqui E aí Oh! Oh! Vamos lá. Vulcano! Meu Deus, que a parte terrível é essa, broga! A parte magela é forte, né? Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que lindo, mano. Vamos lá. 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 Não. Vamo lá, Vulcanal! Inferno! 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 Code I است! O chubro de meteoro, acho que significa isso no momento. Não sei, eu não sei, tem palavras de inglês que iriam na minha cabeça, não sei o que eu faço nem ideia. Eu não sou fã em inglês não, mas se conseguir uma comunicação básica em texto, eu consigo, de básica, bem básica mesmo, básica, porque é muito comum ver alguém que fala inglês debochado no inglês, quando eu estou navegando nos sites, eu só navego na verdade em sites ingleses atualmente, fora os ingleses. Atualmente, no passado eu já navegava em brasileiros, mas também desistiam. Mas o tamanho é só, em forma de só mim na verdade, você pode ver se é um about aí, ou sobre em caso, em português. Se eu tiver mudado, se você tiver vendo esse vídeo no muito futuro, é porque eu mudei. mais um combate que é um salvo, salvar a Marbuli. Vamos lá. 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 Vigachamba, Vitória e Vitória do Desdá. Mais uma luta. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui, ataque 20, magia 24 e resistência 18. Ela só não é boa resistente contra a magia, né, brother? Vou querer ela. É um problema sério, porque o próximo chefe que ele vai enfrentar, na minha opinião, é o mais difícil do jogo. Se eu vencer com esse grupo aqui, você vença qualquer chefe. Na minha opinião, o próximo chefe, que é o próximo chefe, que é o vídeo que vem, é o mais difícil do jogo. Venceu. O último chefão é... Não é o último chefe. Não tem batalha, melhor dizendo, propriamente dito como essas que a gente é. É combinador, é uma combinação do que faz isso no chefe. Combinação de elementos. Elementos X, A, B, C, D, em ordem. Usou, acabou, último chefe. Não tem uma batalha real, não. Vamos lá. Vamos salvar aqui. Gente, obrigado por assistir. Fique com Deus, que é o mais importante. E até o próximo vídeo. Fique com Deus, que é o mais importante. 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 Legenda por Sônia Ruberti